O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o O Evangelho de hoje diz que aqui vai de a Semana Santa, onde está bem atento e ainda estávamos na Semana Santa. Primeiro ponto é que você agradece ao seu nome, nunca dava um maldeteiro, nunca dava um mal à aço de Deus, nunca dava uma esposa em Deus, nunca dava um mal à de Jesus e de Deus. Jesus disse assim, E se ele é satisfeito, se ele é a cara do corpo de Jesus, ele também se cura a alma, que salva a alma, que perdoa a alma, e ele é o sábado. E também se Jesus, quando a alma vai e vai, ele perdoa. Primeiro ponto. E segundo ponto nós, o poder não é, mas Jesus perdoa-nos. O poder não é, mas o poder não é, mas o poder não é. Ele está confundindo. Mas é ajudado a forma que isso não significa. Solamente falamos assim, mas o que a alma vai ser perdoada... ...é deia cada uma, mas o quê? Eu esparesar disso daí uma cheia de casamento derrubado, Nachtaneu. Sempre comendo um arrependimento e Brockأneus dizia que o Senhor se criava ali. Quando a alma e Pedro dizia que não se chegue, Jesus disse que estava se dedicando, Então Jesus disse que ele disse que ele era o pecado e a situação pecaminosa. Ele disse que ele era o pecado e ele era o pecado. Ele disse que ele era o pecado e que ele era o pecado. Então Jesus disse que ele era o pecado. Mas o que ele disse? Resumo-se o evangelho de Miterona. Ele foi referida toda semana. Canta que de facto ele era o Deus de misericórdia. Ele disse que ele era o Papa Francisco. E aqueles que não eram o pontificado. O nome de Deus é o Deus de misericórdia. Ele disse que ele era sempre pronto a perdoar. Ele disse que ele era o pecado e que ele era o pecado. Ele disse que ele era o pecado antigo, o pecado presente. O pecado antigo, o pecado presente, o pecado era o perdão. Ele disse que ele era o perdão. Ia Jesus, nhe presença, nheu Deus encarnado. Então estamos a dar uma nova última semana. Tempo de que ele era o pecado. Tempo de que ele era o pecado. Reflete o evangelho da origem, Rêva-nhe-me a Roma que não há como o número de luz da misericórdia, E te nale a examinação da consciência, E se interesse, Jesus adorava o perdão. E te nale-lhe alguma, E te nale uma boa confissão, Te nale uma boa examinação da consciência, E te nhe renoem a atira, E te nhe sentimento a atira, E te nalou a atira, E te nhe estratégia a atira, E te nale, Pecado na lávade, E te destrua e moro, E te nale amado, E te rue. E quando a gente acha que a gente constrói a gente, a gente passa a ver a luz que se torna tudo. Então, o homem é uma maneira tão difícil. A gente acha que é uma atitude concreta. Não é um fariseu. O homem tem um olho que é um homem. É uma maneira brutal, uma maneira de criar um crime. Mas se a gente é uma atitude de Jesus, a gente estar em sua charade de alance, indiretamente a gente está atrapalhando a fama, Bocamos a tu estraga Jesus de dignidade. Bocamos a tu ratum Jesus de imagem. E a te narra em timor a louvar a tua ratum malo. E a ratum é uma mala que será de imagem. E a estraga é uma mala que será de dignidade. Acontece que ele fala que é uma hora mala. E a becora. É uma hora mala rotulha. Só na mala. Estamos a sair. Estamos a tomar uma lalox. E aí tem a formação família. E tem a formação educação, escola sida. E tem a formação sociedade. Belamos de ter a formação espiritual firme. Responsabilidade sempre é a minha. Sempre a tomar responsabilidade e atitude brutal no crime. Isso é da vida. O que é a timor ainda mata? Porque ele está lá com o timor. O que é a timor ainda estraga? O que é a maneira? Ele está lá com o timor ainda. Ele tem que ir à sua graça. A tua timor será que seis pessoas timorenses saíram de misericórdia. Na cornoho laran lua. Na corno laran lua. Na corno laran vema até na perdoa. O problema é que a sua origem morre, ele vai resolver. Mas, antes de ter perdido, ele vai mostrar." E aí tem que ir embora. A gente tem que promover a paz e praticar a paz. Se a gente se acarpece em uma misericórdia de Deus, a gente vai abrir a paz e a gente vai abrir a paz. A gente vai abrir a paz e a gente vai sentir a paz, promover a paz, praticar a paz, a gente vai fazer paz. A gente vai abrir a paz e a gente vai abrir a paz e a gente vai abrir a paz e a gente vai abrir a paz. A dimensão psicológica da massa não domina a paz. Não é amor espiritual, amor política, amor economia. Para a gente insulta malo é o Facebook, para a gente trata malo é o Facebook, para a gente insulta não trata malo é o YouTube. E se você quer dizer, se a gente não se sente mais civilizado, Eu quero agradecer a paz e ficar à paz e a misericórdia. Eles não se conferem mais misericórdia, mas eles não se serem mais misericórdia. Eles não se serem mais misericórdia e não se serem mais misericórdia. Se você recebe a misericórdia, você tem a vida. A gente vai morrer com uma imagem e um crime pra você. A gente vai morrer com uma violência numa crise. E então você é um relacionamento, numa irmã. Desejo-me uma boa semana, semana de misericórdia. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.